A Força-Tarefa da Operação Lava Jato fez uma nova denúncia contra o ex-presidente Lula. Ele é acusado de lavagem de dinheiro da Odebrecht através do Instituto Lula. Além de Lula, também foram denunciados o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula. O Ministério Público acusa os três de usar o Instituto para lavar 4 milhões de reais doados pela Odebrecht entre dezembro de 2013 e março de 2014. Segundo a denúncia, os valores foram entregues formalmente por doações legais, mas a origem do dinheiro seria de contratos fraudados da Petrobras. A defesa do ex-presidente Lula afirma que a denúncia quer criminalizar doações lícitas e documentadas. Essa é a quarta denúncia contra o ex-presidente apresentada pela Lava Jato, no Paraná, e a primeira desde que Alessandro Oliveira assumiu a posição de Deltan Dallagnol como novo coordenador da Força-Tarefa no Estado.